Com motor de arranque em velocidade sônica Sigo mais potente até que uma loma atômica Quem manda asfalto de borracha quente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração da gente Velocidade tá no coração Começando mais um Raio X Garage aqui no Portal High Speed Sempre lembrando, curta, compartilha e comente Sou eu, Pedro Rodrigo E já vamos agradecer aqui os nossos pilotos e equipes High Speed Fala galera, vamos começar aqui a agradecer os pilotos E equipes High Speed Vamos começar pelo kart Temos o Gustavo Ariel O Alberto Otazu A Gabriela Moraes O Gabriel Moraes O Luiz Casarré Já na Fórmula 1600 Temos os dois Marcos Temos os dois Marcos O Marcos Pimentel E o Marcos Leão Já na Fórmula V Temos o Augusto Santin No Marcas Temos o Ale Pepe O Giovanni Almeida E o Claudio Ramenzoni E o Claudio Ramenzoni Na Old Stock Temos o Rodrigo Elal O Rafael Lopes E o Daniel Kellerman Na Stock Light Temos o Gabriel Lusquinhos Nas equipes Temos a F-Promo Racing Na Fórmula V O Beto Preparações Na Old Stock E na Stock 250 Fórmula Forfan E o Juca Motors Na Fórmula 1600 Esses são os pilotos E equipes High Speed Você quer ser um piloto E equipe High Speed Entre em contato aqui com a gente Venha fazer parte dessa família Esses são os pilotos E equipes High Speed E vamos dar uma olhada O que teremos no programa de hoje No programa de hoje Robot Car TecZone Os melhores motores Fórmula LDA E 24 horas de kart rental Interlagos Fique agora com o programa AIX Garage E já vamos começar Esse é o último vídeo Que saiu do Robot Car Nova categoria Que começa agora No final do ano Com o preliminar Da Fórmula E Que acompanhamos aqui No High Speed TV Mas vamos dar uma olhada Nesse vídeo Como é que ficou Esse carro que está pronto Para o lançamento Vamos olhar Vamos lá E aí A CIDADE NO BRASIL 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 RCP RACING Música Ficou muito bonito, é uma coisa diferente. Vale salvar o processador NVIDIA que está comandando todo esse carro. E também o nosso CEO brasileiro aí, o Lucas de Graça, que está totalmente à frente desse desenvolvimento. Muito legal. Mas já vamos direto para o TecZone, fazia tempo que a gente não mostrava um vídeo do TecZone. Hoje, os melhores motores. Vamos aí. Mercedes-Benz OM 602 Este é o motor que pode ser encontrado sob o capô da maioria dos carros Mercedes-Benz E-Class. O Mercedes-Benz OM 602 está disponível em três configurações, DE29, LA, D25 e D25A. Todos eles são em linha, têm cinco cilindros e operam com combustível diesel. O primeiro deles, o Mercedes-Benz OM 602 DE LA 29, tem um volume de 2,9 litros e uma potência máxima de 129 cavalos. Ele está equipado com um turbo compressor. O Mercedes-Benz OM 602 DE 25 tem um volume de 2,5 litros e uma potência máxima de 90 a 94 cavalos. O último motor dessa série é o Mercedes-Benz OM 602 DE 25A. Ele tem um volume de 25 litros, uma potência máxima de 126 cavalos e conta com um turbo compressor. Os motores dessa série estão entre os dez mais confiáveis do mundo. Com uso constante e manutenção em dia, esse motor pode durar por até 2 milhões de quilômetros. Mitsubishi 4G63 O motor sobre o qual falaremos agora é considerado lendário. O Mitsubishi 4G63 é um motor de quatro cilindros em linha de 2 litros. Sua potência varia de 87 a 280 cavalos. É o motor mais famoso e popular da série Mitsubishi Cyrus 4G6. Ele foi lançado em 1981 e até hoje continua sendo produzido, mas agora por fabricantes terceirizados sob licença da Mitsubishi. A empresa passou para a fabricação da próxima geração de motores de 2 litros, o 4B11. As vantagens desse motor incluem um grande potencial para ajuste e uma resistência incrível. Ele requer manutenção mínima, raramente dá problemas e pode suportar cargas realmente extremas. Como praticamente não causa problemas aos proprietários, é muito econômico. É usado em famosos carros esportivos como, por exemplo, o Mitsubishi Lancer Evolution, o Eclipse 1G 2G e o Gallant VR4. BMW M60 BMW M60 Ele tem um excelente recurso devido ao design cuidadosamente projetado e a pulverização especial de cilindros de níquel silêncio. Há casos documentados de veículos com motor BMW M60 com quilometragem de 500 mil quilômetros que não precisaram nem mesmo de um reparo mínimo. Se necessário, pode ser reformado um grande número de vezes. Com um uso cuidadoso, tem uma vida útil muito longa. Este motor pode ser encontrado debaixo do capô de carros da série BMW 5 e 7. Toyota 3S-FE Este é um dos maiores motores da Toyota. O motor injetor 3S-FE tem uma capacidade de 120 a 175 cavalos de potência. Depende da versão do modelo e suas alterações. O seu volume é de 2 litros e ele consome de 3,5 a 11,5 litros a cada 100 quilômetros. O uso do injetor permitiu que o fabricante melhorasse significativamente a potência em comparação com seus predecessores. Ele se destaca pela sua confiabilidade lendária e seu design relativamente simples. Suas características de destaque são maior resistência ao superaquecimento, bem como custo-benefício. Este motor foi usado em carros da marca de 1986 a 2000. Ele pode ser encontrado sob o capô dos carros Avensis, Caldina, Carina, Corona, RAV4 e muitos outros. Com manutenção adequada, pode ultrapassar os 300 mil quilômetros. Os problemas, por via de regra, só começam depois dos 200 mil quilômetros percorridos. No entanto, existem alguns casos em que o motor funcionou por mais de um milhão de quilômetros sem uma única revisão. Honda D-Series Este motor está em quinto no ranking mundial dos mais confiáveis. Os motores Honda D-Series são motores de quatro cilindros em linha que foram produzidos de 84 a 2005. Ele geralmente pode ser encontrado em carros da linha Honda Civic, Logo, CR-X e Stream. Eles têm um pequeno volume de 1,2 a 1,7 litros. Possui uma ampla faixa de potência que vai de 62 a 128 cavalos. A qualidade do motor pode ser comprovada simplesmente pela quantidade de anos em produção. Em um ambiente altamente competitivo, 21 anos de produção é um excelente indicador. A maioria dos carros com motores de série D supera facilmente a marca de quilometragem de 500 mil quilômetros sem grandes reparos. Sua qualidade é tanta que até mesmo as alterações a fim de aumentar a potência e o torque não afetam a confiabilidade. Ele lida com a falta de óleo, mesmo com uma quantidade mínima de líquido refrigerador. Há casos em que os carros chegaram à revisão completamente sem óleo. Vale ressaltar que o motor da série D pode ser restaurado mesmo que esteja em uma condição muito ruim. Os motores mais resistentes ao desgaste são os D17A. BMW M30 BMW M30 O motor apareceu lá em 1968. O motor BMW M30 tinha um volume de 2,5 litros e 150 cavalos de potência. Em 1971, uma versão melhorada foi lançada com uma potência de 197 cavalos. Em 1981, o fabricante finalmente concluiu o M30 e ele passou a ter qualidades que garantiam uma operação livre de problemas. Graças a seu design especial, ele é extremamente confiável. Conta com um acionamento por corrente do mecanismo de distribuição de gás, um bloco de cilindros em ferro fundido, bem como uma cabeça de cilindro em alumínio. A margem significativa de segurança permitiu que os engenheiros bávaros criassem uma versão turbinada do motor. Com manutenção regular, os carros com motor M30 podem passar até 500 mil quilômetros sem grandes reparos. Ele está entre os 10 motores mais confiáveis do mundo. Segundo as estatísticas, os motores mais confiáveis desta série são o B32, o B34 e o B35. Eles têm até 208 cavalos de potência. Nissan RB26 Os carros deste fabricante japonês facilmente superam o limite de 60 mil quilômetros sem precisar de uma grande manutenção. O Nissan RB26 é um motor de seis cilindros em linha, cujo volume é de 2.6 litros. Ele foi produzido de 1989 a 2002 e usado principalmente nos carros da série Nissan Skyline. Este motor é conhecido por seu excelente desempenho e alto potencial de ajustes. Ele pode chegar a 600 cavalos de potência sem modificações de partes internas. Com a manutenção regular, o uso de óleo e gasolina de qualidade e sem tuning, pode ser operado por muito tempo sem problemas. Os carros com este motor passam dos 160 mil quilômetros sem problemas sérios. Há casos em que, sem uma única grande manutenção, um motor desses percorreu mais de 320 mil quilômetros. Os carros com o motor da série RB26 frequentemente são comprados para serem tunados e serem dirigidos em alta velocidade. E os compradores não costumam se preocupar muito com sua capacidade de quilometragem. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Fórmula V Fórmula V, essa é a verdadeira categoria escola brasileira. Dando toda a base para nossos pilotos poderem fazer voos mais altos. Um corpo técnico chefeado por Wilson Fittipaldi. Vem aprender e fazer parte dessa família. Informações é Promo Racing. 11982530994 Para saber mais sobre a Fórmula V, acesse www.fvee.com.br Fórmula V Fórmula V Fórmula V Fórmula V Fórmula V Fórmula V Your blue eyes, they blew me away, and I was called your typhoon. Now you are my number one, and no others can compare. You are my number one, and I was called your typhoon. You are my number one, and I'm going to see how it works and interview with some pilotos. Let's go. Fala, galera. Sou eu, Pedro Rodrigo, direto de Interlagos, para a cobertura da Fórmula LDA. Aqui o campeonato regional da LDA. Vamos ver os melhores momentos e conversar com alguns pilotos. No fundo do capacete, um ponto afora instante. Tudo vai ser tão rápido, uma vida, pura solidão. E a missão, vencer o tempo. Tomé, do boxe, o cavaleiro errante. Em cima de meu cavalo, tem a metria que sente. A matura do tempo presente. Mais heróis, mais e mais, sem o pergunte. Sabio do meio frio, da fria ilusão. E a missão, vencer o tempo. E a missão, vencer o tempo. O tempo, vencer o tempo. Tudo é possível, tudo é sonoro. Em um só instante. A frente, o horizonte. E o trás, sem mais, sem menos. Solso e mais. Desafio do heróis, sem mais veloz. Que a relação no espaço e tempo. No mundo paralelo, te mudou, escolhe o seu amor. Desculpa, feia, reta, acelera pra pensar na meta. E a vitória é tudo, o resto não é nada. A vitória é tudo, a história nos aguarda. A vitória é tudo, o resto não é nada. Não é nada. A luz pra não atuar. Trindadas ao chão, colocando na borboleta. Força é tudo, o planeta voltou o resto pra pensar. Milésimo de segundo pra chegar. A vitória é tudo, o resto não é nada. A vitória é tudo, a história nos aguarda. A vitória é tudo, o resto não é nada. Não é nada. A vitória é tudo, o resto não é nada. A vitória é tudo, o resto não é nada. A vitória é tudo, o resto não é nada. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A frente do horizonte Me traz cem mais, nem menos Sol se vai O tempo, o vencer no rio Corre-se meu coração Eu só estante A frente do horizonte Me traz cem mais, nem menos Sol se vai No fundo do capacete Um ponto a fora estante Tudo passa o teu rápido Uma vida, pura solidão Minha missão, vencer o tempo Tomé do boxe, o cavalo do errante Em cima de meu cavalo, tem a metria que sente A matura do tempo presente Mais heróis, mais demais Sempre tem que saber do meu fio Da fria ilusão E a missão, vencer o tempo E a missão, vencer o tempo O tempo, vencer o tempo Como é possível, como é sonoro E um só estante A frente do horizonte Me traz cem mais, nem menos Sol se vai Desapinto heróis São mais velois Que a relação dos nossos tempos No mundo paralelo De motores, cores da noite Bateia, reta, acelera Pra pensar na meta E a vitória é tudo O resto não é nada A vitória é tudo O resto não é nada Não é nada A luz pra não atuar Trindadas ao chão O canto na borboleta Força aqui 40 botões Pra pensar Milésimo de segredo Pra chegar A vitória é tudo O resto não é nada A vitória é tudo O resto não é nada Não é nada O tempo, vencer o tempo Como é possível, como é sonoro E um só estante A frente do horizonte Me traz cem mais, nem menos Sol se vai Fala galera Tudo bem? Eu tô aqui com o Marcos Leão Piloto High Speed Matheus Sucena Que venceu uma das provas Hoje da Fórmula da Liga Aqui E aqui do lado O nosso coach Né? Nosso Gaetano de Mauro Vamos começar pela primeira prova Você que ficou em quinto Marcão Como é que foi essa prova? Foi uma boa corrida Apesar de alguns problemas Que a gente teve De suspensão traseira Mas deu pra recuperar legal E completar a corrida em quinto Foi uma boa prova Muito bom E na tua Você acabou vencendo Teve alguns problemas Mas chegou na vitória Conta um pouco sobre isso Sim Eu acabei rodando na primeira volta Mas eu consegui reaproveitar muito bem A largada E acabei sendo com a vitória Na minha corrida de estreia Na categoria E estou muito feliz com o resultado Não tenho nada a reclamar E o coach? O que o coach feliz nessa hora fala? Ah, não tem nem palavras Foi um fim de semana de sucesso Aí pra gente O Marcos fez uma boa corrida Já no começo Teve um problema de suspensão Já teve também no treino Eles não conseguiram treinar muito Porque teve o fato de O carro era novo Tinha que acertar tudo O Sandro saiu pra acertar o carro Então Passaram por muita Assim Muita pouca experiência Muito pouco tempo no carro Pra se adaptar E eles fizeram um bom trabalho O Marcos fez uma excelente corrida Estava bem O Matheus também fez uma excelente corrida Veio forte do começo ao final Então Só tenho a agradecer aí Tenho certeza que daqui pra frente Vai ser uma dupla de vitórias Já começou com vitória E tenho certeza que vai ter vitórias Nas próximas E agora Daqui pra frente Eu sei que esse campeonato Já está no meio Mas o próximo campeonato De certeza vão disputar aí Pra ser campeão Ah, certo Agora me fala uma coisa Vocês vão fazer o campeonato inteiro Pra quem não sabe Leão já correu Stock light É instrutor A escola de pilotagem Agora volta a correr Então vai fazer o campeonato inteiro Como é que está essa programação? A gente está com uma programação Pra fazer o campeonato todo, né? Graças aos nossos patrocinadores Aproveita e já agradece Eles assim queiram Bom, eu queria agradecer muito De coração Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores Se não fossem eles A gente não estaria aqui E é isso Agora treinar bastante Na pista Em simulador No kart Pra poder a gente Vim numa melhora E alcançar os melhores resultados, né? Não tem jeito É isso mesmo É, da próxima vez Acho que a seleção Podia levar Ao invés de levar Metade do Corim Podia levar uma parte Do Flamengo também, né? Tem que falar isso Pro nosso amigo Tite, né? Tá certo Não quero atrair polêmica não Mas Vinícius Júnior e o Lucas Paquetário Pronto tá lá Tá certo Mas galera Parabéns pela prova de hoje De vocês Espero sorte nas próximas Vamos tá aí junto Galera Marcos Leão Matheus Sucena E Gaetano de Mauro Aqui no Portal Raispir Fala galera Eu tô aqui com o Bruno Grigatti Ele foi o terceiro lugar Na categoria GP Da Fórmula LDA Aqui na segunda prova Contou um pouco Como foi a disputa hoje Já que é o teu debut No automobilismo Você que vem do kart Anda bem Que é campeão lá de chip Como é que foi Essa primeira experiência? É, pra mim foi uma experiência Diferente, né Pedrão? É, sair do kart Depois de 22 anos Andando de kart E vir correr num carro Não é fácil Então foram dois dias De treino e aprendizado, né? E até o final Dessa última bateria agora A gente vem evoluindo E aprendendo, né? Conseguimos aí Um terceiro lugar Aí na GP Eu vim a liderando a GP E depois de um erro Meu vacilo Deu uma rodada E... Mas eu vim recuperando E consegui Estar sendo na GP E... É isso aí A gente... Quero agradecer Todo mundo que me apoiou O Diocinho Ao Emerson Ao Emerson Da minha equipe Meu pai Minha mãe E... Vamos treinar Pra ver se as próximas A gente consegue Andar um pouco mais na frente Aí, né? É isso que eu ia perguntar Você vai fazer as próximas etapas? Como é que tá essa negociação? É a ideia A gente tá negociando Pra fazer as próximas etapas Aí, quando der uma continuidade Pro carro, né? Eu quero começar a correr de carro Primeira corrida de carro Que eu já fiz Quero continuar andando de carro É... O kart pra mim Já tá meio que no limite Já há 22 anos de kart Que eu já... Já fiz o que eu tinha que fazer no kart Acho que agora é... Buscar algo novo Algo... Algo maior Tá certo Parabéns por hoje Boa sorte Semana que vem Que eu sei que você vai estar Na disputa do brasileiro de kart Vê se traz mais um troféu Obrigado, Pedrão Obrigado a todos vocês Aí, valeu, um abraço Bruno Aqui no Portal High Speed Fala, galera Eu tô aqui com o nosso querido amigo Carlos Ele que vocês viram muito andando Já na Fórmula 1600 No Campeonato Paulista Ficou um tempo afastado E voltou agora E voltou fazendo bonito Conta um pouco Como que foi essa volta aí A sentar no Fórmula É... Foi legal Me senti emocionado A receptividade do pessoal Não tenho nem palavras Dos amigos Na primeira bateria eu tive um problema Com o trambulador Infelizmente aconteceu Mas na segunda bateria Foi extremamente divertido Deu pra brigar bastante Troféu escapou por um segundinho Mas eu tô muito feliz, cara Foi a corrida mais emocionante Que eu já tive em Interlagos E agora Vem pra terminar esse campeonato Fazer até o final do ano Como é que vai fazer? Força total Até o final do ano Todas as corridas que forem possíveis Eu vou estar junto Vou participar Tá certo Quer agradecer alguém? Quero agradecer o Yastar O Sandro O Sérgio Góes Cara, é muita gente É muita gente Eu não teria como listar Eu ia ficar aqui duas horas Mas esses três são os caras Que estão aqui Edu Dias Pessoal realmente do coração Agradeço demais E você também, né cara? Que é parceiro Tá certo, Carlão Obrigado pela entrevista Parabéns por hoje E boa sorte na próxima etapa Muito obrigado Carlos aqui no Portal High Speed Essa foi a Fórmula LDA Agora, a partir de agora Estaremos cobrindo aqui Espero que vocês tenham gostado Sou eu, Pedro Rodrigo Sprint Race Você quer correr numa categoria nacional Com equipe única Carros iguais Todos os últimos modelos Câmbio sequencial Motor V6 Vem andar na Sprint Race Entre em contato pelo site E fale com o Thiago Marques Na Sprint Race É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo Sou caipira, vira fora nossa Senhora de aparecida Ileína minha L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou, comprou Muito legal Tivemos aí Muita disputa em pista Nosso piloto High Speed Fez um quinto lugar O seu companheiro Na segunda corrida Venceu a prova Então mandar um abraço Lá para o Marcos Leão Lembrar que amanhã A gente também vai falar Da fórmula LDA No Alucinados Por Velocidade O Carlos Freitas Esteve aqui Piloto também Da LDA E foi uma disputa Muito legal Muito concluída E voltaremos a fazer Em breve aí Para vocês E também Este final de semana Tivemos a Se não for a maior Uma das maiores provas Do kartismo mundial Que é a 24 horas De kart rental Interlagos Vamos ver como é que foi Os melhores momentos E entrevista com os pilotos Participantes E os pilotos High Speed Vamos aí Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cinza A direção vai além Sou a força do vento Que te leva à frente O toque pit do meu carro Sempre estou prefeito Com a chegada em pista Eu penso fundo na ré O giro vai a mil Hoje eu faço um estresse Invencidade, adrenalina Vira pura emoção Dá licença, eu tô na pista Para ser o campeão O bom é se realiza O bom é se realizar No sentido da vida buscar A gente vai lá no fim do céu A gente vai no fim do céu No sonho de mim No sonho peor Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cinza E a direção vai além Sou a força do vento que te leva a frente No tanque pente do meu carro sempre estou presente Com a chegada em pista Piso fundo na ré, surgindo vai a mil Onde o fajo me espera Intensidade, adrenalina, vida, pura emoção Dá licença, eu tô na pista para ser o campeão O bom é se realizar Não sentindo da vida a buscar Com a asa sei que vou voar No primeiro lugar O bom é se realizar Não sentindo da vida a buscar Na frente sei que vou chegar No sonho melhor O bom é se realizar Não sentindo da vida a buscar Com a asa sei que vou voar No primeiro lugar Não sentindo da vida a buscar Música 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 No primeiro lugar Música O bom é se realizar O sentido da vida a buscar Na frente sei que vou chegar O sonho melhor O bom é se realizar O sentido da vida a buscar Com a raça sei que vou voar No primeiro lugar Música Acelerando na pista Hoje não tem pra ninguém O asfalto é cis A direção vai além Sou a força do peito Que te leva a frente No toque pit do meu carro Sempre estou prendendo Com a chegada em vista Eu penso fundo na ré O giro vai a mil Hoje o pódio me espera A intensidade a adrenalina Vira pura emoção Na intensidade toda a vida Vai ser o campeão O bom é se realizar No sentido da vida a buscar O som do fim A intensidade a partir No tanque pente do meu carro, sempre estou presente Uma chegada em pista, um piso fundo da resta O giro vai a mil, onde o fajo me espera Intensidade, adrenalina, vida, pura emoção Dá licença, eu tô na pista para ser o campeão O bom é se realizar No sentido da vida buscar Com asas sei que vou voar No primeiro lugar O bom é se realizar No sentido da vida buscar Na frente sei que vou chegar No sonho melhor O bom é se realizar No sentido da vida buscar Com asas sei que vou voar No primeiro lugar Galera, estamos com o pessoal aqui Tricampeão das 24 horas em Interlagos Comigo o Leandro Reis, chefe de equipe Leandro, inigualável sensação Tricampeonato em Interlagos Três disputas, vocês vêm ser as três vezes Como resumir essa supremacia Não sei É uma emoção muito grande Eu tenho que agradecer muito A todos os meus amigos Os pilotos que são amigos meus há muitos anos Agradecer a Americanet Que apoia a gente há muito tempo E é uma É uma disputa muito sofrida Muito doída Porque É muita discussão durante as 24 horas A gente acaba se desgastando com pessoas Que a gente não queria estar se desgastando Mas é assim que funciona E a gente tem que saber levar E vamos pra frente Graças a Deus a gente ganhou mais uma E agora o trabalho Próximo ano O kart brasileiro, o kart rental Vem crescendo cada vez mais O que fazer agora? Então, agora a gente vai pensar O que a gente vai fazer É... Eu acho que o esporte O kart rental é super importante Pra galera aí A gente não sabe se vai participar O ano que vem A gente vai estar conversando Com o nosso patrocinador A gente vai reunir a equipe também E ver até onde A gente vai participar Porque O desgaste é muito grande E eu não sei até onde Vale a pena A gente ter que passar por isso Mas Vamos lá Se for pra participar Vamos participar Se tiver que ganhar Vamos ganhar Se tiver que perder também O vencedor Será Congraciado também Igual a gente Então parabéns pela vitória E sucesso na próxima disputa Obrigado Valeu Obrigado Galera Estamos aqui com a equipe Carteiros Pódio nas 24 horas De kart Interlagos Galera Cansada Mas emocionada E feliz pelo resultado Arisson Como resumir Todo esse trabalho De vocês Coroado com o pódio Coroado com muita festa E dedicação Foi um trabalho De planejamento Durante o ano inteiro A equipe está treinada Se dedicou Com dedicação Deu sangue O comprometimento De cada um Da equipe Desde o Do cara Que pegava no peso Desde os pilotos Que estavam em pista Foi uma corrida Sensacional É o segundo ano Que a gente chega forte Espero que ano que vem Todos nós possamos Levantar esse troféu E ganhar o P1 Mas está todo mundo De parabéns As equipes As famílias Todos nós Que estão na retaguarda Nos ajudando Nos apoiando Nos incentivando Para a gente estar aqui hoje E garantir esse excelente resultado Marcel Agora eu quero que você Destaque para a gente O período noturno O momento mais difícil Do time na corrida Porque não é só A alegria do pódio Não é só a alegria do champanhe A felicidade agora Estampada no rosto Mas também tem os percalços Eu queria que você falasse Esse momento foi complicado E o trabalho de vocês Em especial no período noturno Ah legal Então as 24 horas Ela dá muitas emoções É muito tempo de corrida Cada hora Cada perna que você faz São várias situações Que acontecem Que a gente tem que ficar ligado A gente teve uma situação Que o kart do nosso piloto Deu um probleminha ali no freio Prendeu o acelerador Ali a gente perdeu um pouco de tempo Ele também quase se machucou Mas a gente conseguiu lidar bem com isso E a parte noturna É complicada Porque Cansaço É muito escuro A pista de Interlagos Por mais que eles iluminem ali É complicado de enxergar Mas eu acho que o time Assim A gente Como planejou muito bem A nossa A nossa corrida E a nossa estratégia E como a gente tem Um time muito unido A gente foi A cada hora de corrida Ninguém pregou o olho A verdade é essa Acho que a gente Eu não dormia Eu fiquei 24 horas acordado E todo mundo E é isso Acho que o time está de parabéns O campeonato foi bem legal 24 horas Como eu disse É muito cansativo Envolve emoção Envolve físico Mental E acho que a gente está de parabéns Chegamos a 16 segundos Do líder Acho que o ano que vem A gente vai vir mais forte ainda Pode apostar Então parabéns A todo o time de vocês Parabéns também A galera aqui no Kizink Ficou lá atrás da câmera Não quis aparecer Parabéns a todos Agradece a uma pessoa Tem que agradecer também O nosso chefe O Johnny Silva O Johnny correu hoje De falar comigo É que ele está emocionado O Johnny está muito emocionado Johnny está me devendo Uma entrevista lá no programa Galera Parabéns pelo resultado Sucesso na próxima disputa E continue trabalhando forte Para o kartismo brasileiro Grande abraço aqui no High Speed Pessoal Estamos aqui com a Gabi Moraes Andou na equipe Click Speed Gabi Primeiro a gente foi tirar ela De dentro do ônibus Ela estava pronta para descansar Depois de 24 horas O que você falasse para a gente Essa sua empreitada Todo o trabalho que vocês tiveram Resultado final Que vocês conquistaram Foi bem difícil A gente sempre conseguiu Manter ali no placar Sempre ali no P10 E aí depois das 12 horas A gente caiu lá Para quase 20º 30º A gente pensou Que não fosse recuperar Graças a Deus Chegamos aí Pegamos um P7 Referente As 24 horas do ano passado A gente recuperou bem Conseguiu evoluir Estratégia excelente Piloto excelente Foi tudo bem Conseguimos um P7 E ano que vem A gente está de volta Para subir no pódio Finalmente Como é que foi o período Noturno de vocês Que é uma das fases Mais complicadas da corrida Mudança de temperatura De pista Não é todo mundo Que consegue guiar A iluminação não é Das melhores interlagos Como é que foi o desempenho Da equipe O seu também trabalho No período da noite É, foi bem difícil Vai bater no sono O frio O cansaço E aí Tanto que a gente Foi nessa fase Que a gente começou A cair A ficar para trás Mas aí quando Ficou Clareceu tudo Ficou tudo ótimo Quando clareou É Quando clareou Ficou bom Tá certo então Preciso agradecer a Gabi Vou deixar ela voltar Descansar Porque a gente Já tirou ela De dentro do ônibus Está indo para o interior De São Paulo Voltando para casa agora É Agora voltar para casa Semana que vem Tem mais corrida No outro semana Tem mais corrida Tem que descansar aí Tá certo Então bom descanso Para você E boa sorte Na próxima disputa Obrigada Galera Estamos aqui com Gustavo Ariel Cansado Morto Exausto Também foram 24 horas De muita batalha Gustavo Queria que você falasse Se resumisse Sua corrida A corrida da equipe Todo o trabalho Que vocês fizeram em Interlagos Bom queria agradecer Para vocês estarem aqui novamente Foi uma corrida Bastante complicada Eu fiz a classificação Eu fiz o terceiro tempo Aí meu kart começou a falhar A gente caiu para o décimo terceiro Numa volta sem vácuo Que eu fiz E eu larguei de décimo terceiro Na primeira volta É terra de ninguém Acabei caindo para o vigésimo primeiro E levei o kart até o segundo Na primeira hora Depois eu entrei novamente A noite com o kart Parolin Que é o kart Coringa Que a gente tem por aqui Acho que de décimo segundo Eu entreguei em terceiro Então eu tive Todas as minhas pernas Foram bem participativas Para a equipe Graças a Deus Eu queria agradecer A Clixfit Pela oportunidade Também novamente Confiar no meu trabalho E agora novamente Com o Parolin também Eu puxei o kart Que era o nosso kart 1 E levei ele fora do placar A gente estava Acho que era décimo quinto Até levei ele no placar Acho que até oitavo ou sétimo Então fiquei bastante feliz com isso A gente fez acho que a melhor volta No traçado No sentido horário Nesse momento E também a última perna Que eu fiz com o kart 15 Que era o nosso kart número 1 A gente ia conseguir o pod Ia conseguir a sexta colocação Aí um piloto Cometeu algumas atitudes Antes esportivas Começou a fechar Mais de uma vez a linha E fechar até para fora da pista E eu estava com o meu companheiro De equipe atrás E a 80 Quase 90 km por hora Esse cara Jogou o companheiro de equipe Ele ficou nos pneus Ele parou nos pneus Então foi uma atitude Muito Muito triste de se ver No kartismo A gente não quer ver ninguém se machucar E não só por isso A gente ia conseguir o pod Então Eu fico bem desapontado por isso A gente dá tanto esforço Vim de lá de trás À noite Estresse Tudo E passar por isso É realmente uma coisa muito triste Mas eu queria agradecer Todo mundo aqui Os amigos A minha família Queria ter em mim Todo mundo Os patrocinadores E é isso Então parabéns pelo resultado Infelizmente Todos nós ficamos muito tristes Com tudo o que acontece Você não é o primeiro a reclamar Não é o segundo Todo mundo reclama E acaba Às vezes acaba faltando um pouquinho De atitude dos comissários Aí também tem que ver O que eles veem O que não veem Que eles julgam certo ou errado Mas boa sorte para vocês Sucesso na próxima disputa Porque o kart ainda é longo E tem muita coisa para fazer Parabéns Muito obrigado Valeu galera Valeu Galera estamos aqui com o Alberto Otazu Depois de 24 horas de kart Equipe Tartarugas Queria que você falasse Do seu resultado O resultado de todo esse time É sofrido É batalhado É difícil E hoje veio um pódio É na realidade É uma prova muito difícil Muito desgastante Demanda muito dos karts De todos os pilotos A gente conseguiu o pódio Porque a nossa equipe Conseguiu se organizar muito bem Os pilotos estão de parabéns Está tudo de parabéns Além de um pouquinho de sorte Além da pole position também É a pole position também Foi muito bom O Zepp e eu ali P1, P2 Conseguimos ótimos resultados aí E aí Zepp Como é que você resume Dois troféus Pódio 24 horas Fala para a gente aí do trabalho Superou as expectativas A gente acreditava Vinha brincando Que ia fazer a pole E a pole saiu A gente brincava Que ia ser pódio E o pódio veio Foi fantástico Depois de 24 horas A gente perdeu O terceiro lugar Por um segundo Foi na última curva Pô, isso acontece Mas fantástico Parabéns à equipe Tartarugas Parabéns Sucesso na próxima edição E que venha outro pódio por aí Se Deus quiser Vem a vitória ano que vem Galera, estamos aqui Com o Felipe Giafone Equipe, todo mundo Da sua equipe veio Muito trabalho Muita dedicação Foram 24 horas Mas o que representa Toda essa festa Para você, Felipe? Acho que essa Começou aí com as Queitas Milhas Amadora E aí o Diógenes Veio com essa ideia Das 24 horas Eu sempre achei que era Uma loucura Mas tá aí Eu acho que é um desafio Físico Muito mais Emocional Tem todo lado Você 24 horas guiando De kart eu nunca fiz Eu fiz as 24 horas De Deitona Não terminei Já tava morto O carro quebrou Antes do final Mas Só de ver Interlagos Cheio do jeito que tá Toda a organização Do pessoal Eu participei muito mais Nos bastidores Eu cheguei agora Só no finalzinho Então o pessoal Tem sempre coisa Pra aprender Pra organizar E pra cada ano Dar melhor Mas acho que foi uma prova Pelo pessoal Que eu conversei aí Bem bacana Aquela vontade Você falou que nunca participou Mas aquela vontade De montar uma equipe Trazer uma equipe Da organização E participar Que não é uma brincadeira A galera agora Começou já a levar a sério Sabe que agora É trabalhoso É difícil Dá vontade de vir Dá vontade de pensar Chamar Ô galera Vamos todo mundo lá Ah dá né Eu acho que as próprias As duas equipes aí A primeira e segunda São duas equipes De piloto profissional Praticamente E gente que é Se não é profissional Do automobilismo Do kart E ano direto Tem gente que chegou A andar mais de 10 horas Guiar Dentro de 24 horas Guiar 10 horas Então Ah Agora dá vontade Precisa organizar Essa daqui Eu tava viajando Cheguei hoje Agora já tenho Fórmula Indy pra fazer Já tô indo embora Saindo da corrida Preciso pegar uma hora Porque normalmente As outras As duas edições Eu tava viajando Falei pro Joss Eu chego e vou direto Porque pelo menos Pra ver a chegada É que eu nunca tinha vindo E dá coceira sim Então Bom trabalho pra você Ainda a Fórmula Indy Quem vence na Fórmula Indy hoje? Ah Vamos ver O Willpower Larga na frente O Tony O Matheus bateu O Tony larga 13º Se eu não me engano E O Valzinho De Iowa curto Vamos ver Vamos ver quem leva Então Bom trabalho pra você E até as próximas aí Felipe Jafone aqui no High Speed Foram 24 horas de disputa Pedro Rodrigo começou E agora eu fecho pra vocês 55 karts Emoção Ultrapassagens E claro Muitas divergências E brigas Afinal Numa categoria Tão disputada Como o kart rental brasileiro Não poderia ser por menos No final O kart da equipe Americanet Número 2 Venceu Carteiros em segundo Com uma diferença Muito pequena Após 24 horas De disputa A terceira edição Das 24 horas De kart de Interlagos Mostrou mais uma vez Que o kartismo brasileiro Continua mais vivo Do que nunca E se você Também quer participar Equipes inúmeras Estão prontas Para recebê-lo De Interlagos São Paulo Matheus Furlan Para o portal High Speed Brasil Música 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 Martinho Que pressa é essa? Os ingressos pra Deadpool 2 Já estão à venda Você não vai querer Ficar pra trás Vai Ah, mas a fila Começa lá no fundo Ixi Mas você está atrasado Eu comprei pela internet Só vim buscar RCP Racing Venha visitar nosso showroom Conheça todos os nossos produtos Macacões, sapatilhas, luvas, camisetas, jaquetas e muito mais Estamos presentes com a loja nos regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste Pode vir no nosso showroom, no nosso site rcpracing.com ou pelo Facebook Ricardo Pinto Nosso whatsapps é 1198259-6173-RCP Racing É de sonho e de pó O destino de um destino de um destino de um destino de um sol feito eu Perdido em pensamentos sobre o meu cavalo Sou caipira-firapora nossa Senhora de Aparecida L200 Triton Sport Tradição e tecnologia Andou, comprou Muita disputa no cartódromo Ayrton Senna aqui pra vocês Tivemos aí a vitória do American Car Net 16 segundos só na frente do Carteiros Equipe aqui companheira nossa Tivemos entrevista em Carteiros Com o chefe de equipe da American Car Net Tivemos também entrevista com a Gabi Moraes Que andou lá na equipe Clickspeed Muita disputa Além de uma entrevista inédita aí Que o Matheus Furlan Fez lá com o Felipe Jafone Mostrando aí o crescimento da prova Esperamos o ano que vem estar lá novamente Vamos deixar aqui um abraço Lá pro Tom do Carte Amador de São Paulo Ele fez a transmissão ao vivo Das 24 horas de corrida Então, parabéns E melhoras pro mecânico e pro piloto Que acabaram indo parar no hospital Depois de um acidente ali na área do box Mas, impecável Parabéns a Alpe Parabéns a KGV Parabéns a todos os responsáveis Por esse evento Esse foi o nosso Raio-X Garage de hoje Agradecer todo mundo aí Primeiro vamos lá Agradecer nossas empresas que nos apoiam Vamos aí Agora agradecer os nossos apoiadores Aqui pra vocês Começando pela Escola de Pilotagem Interlagos Você quer se tornar um campeão? Entre em contato com o Antônio Próxima aula dia 14 de junho Agradecer também a Peer Dog Você que precisa de rações especiais Passeio com cachorro e hospedagem? Entre em contato na Peer Dog Agradecer também a High Speed Roast Você que precisa hospedar Precisa desenvolver site Acessoria de imprensa Acessoria de redes sociais? Entre em contato na High Speed Roast Agradecer também a CSN Informática e Eventos Você que vai fazer evento Ou você que é dono de autoescola Precisa de alguém pra instalar o seu simulador Ou você que vai fazer evento Precisa de alguém pra cuidar das redes de tecnologia? Entre em contato na CSN Agradecer também o Sebo Empório das Letras Interlagos Vocês que gostam de livros, vinis Ou produtos do Mercado Geek Vai lá fazer uma visita lá pro Léo Tacone Agradecer também a Arte 1 Adesivos Você que precisa fazer adesivo Precisa adesivar o teu carro Envelopar Ou precisa fazer camiseta Entre em contato lá na Arte 1 Agradecer também a Bresser Bordados Ou Bordados Bresser 24 horas Você que precisa fazer um bordado rápido Entre em contato com o Luiz Na Bordados Bresser Agradecer agora as equipes E também campeonatos de karte rental Primeira mão agradecer a Torgs Racing Torgs que tem 3 campeonatos Um dia de semana E os outros dois no final de semana Você quer participar? Entre em contato com o Barba Ou com o Hi-Fi Aid E participe Muito legal E se falar que viu aqui no portal 50% de desconto na inscrição Então vai lá Agradecer também a THR Kart Também tem várias categorias Strong, Ouro, Prata, Bronze Entre em contato lá com o Márcio Simão Agradecer também a Confraria do Kart Com o Fraric também tem 3 categorias A G1, G2 e G3 Entre em contato lá com o Hélio Bassi E faça sua inscrição Agradecer também a RKC Também outra categoria de kart rental Aí aparecendo Entre em contato Ela faz aqui sempre aqui no Cartódromo de Interlagos Nós teremos a próxima agora no mês de junho Entre em contato lá Tanto com o Fábio PL Ou com o Fábio Cunha Agradecer também o nosso diretor de imagem O Guilherme Sato Se você quiser filmar ou fotografar o seu evento Entre em contato com o Guilherme Sato Agradecer também os sites Em primeira mão A revista Sport Motors O site Templo dos Esportes E lógico O portal High Speed Sempre atualizado com as últimas notícias Do automobilismo, motociclismo E do mercado das montadoras E você também curta Todas as nossas fanpages Se inscreva lá no Youtube Se inscreva no Top Buzz Que é o novo canal nosso lá Se inscreva em Youtube Quanto mais você inscrever Mais prêmios você vai poder ganhar aqui Temos vários prêmios aí guardados Aí a partir da próxima semana Vamos estar distribuindo Já na próxima Quem tiver inscrito Vai no Alucinados na semana que vem Vai estar sorteando o RKC Vocês tem até terça-feira Às 10 da manhã Para se inscrever em todos os nossos canais Que vai estar participando Quanto mais canais Mais Facebook Tudo vocês curtirem Se inscreverem Mais chances de ganhar Esses foram os nossos apoiadores Você quer ser um apoiador aqui nosso Entre em contato Mandamos uma proposta Temos espaço também para colaboradores Você quer vir inscrever no site Editar Compartilhar Ajuda a gente a fazer toda a divulgação Entre em contato Que precisamos de compartilhadores também Né Então Galera Esses são os nossos apoiadores Quem quiser Venha fazer parte aqui Da nossa família E agradecer também Nossos parceiros Tanto a Rádio Giga Lá Com o Alex Conchal E também O Moto IGP Que está fazendo aqui Várias matérias Lá no Raio X Garage Com o Ronaldo Arrigue aí Agradecer a todo mundo E lembrar também Do nosso querido Paulo Peté Que é o nosso cinegrafista Que está dando uma mão Enquanto ele nos abandona Para ir lá Para o velho continente Né Então vamos voltar aí Para o estúdio Tchau, tchau galera Essas são as empresas Que nos apoiam Deixar aqui O parabéns Meu pai Que fez 75 anos Na última terça-feira É Eu brinquei muito Amanhã ainda tenho um pouco De brincadeira Mas Eu acho que a Copa do Mundo Quem ganhou Foi o time da Tailândia Que sair de dentro Lá Da caverna Que eles ficaram presos Faz a gente acreditar Em Em milagre Porque Aquilo lá foi um milagre Consegui tirar todo mundo Vivo e bem É E mostra também Que na hora ruim O mundo inteiro se une Para rezar E para pedir aí Para pessoas Que passam por necessidade Mas é uma felicidade Está todo mundo vivo Ainda falo Valia levar eles Na final da Copa do Mundo Fazia eles entregarem Mas Muito feliz Com tudo que aconteceu Essa semana Temos novidades Em breve Espero que vocês Tenham gostado Do nosso Raio X Garage De hoje Semana que vem Programa especial 150 Aqui para vocês Espero que todo mundo Tenha gostado Sou eu Pedro Rodrigo Para o portal High Speed Para a High Speed TV Não esqueça de curtir Compartilhar E comentar Todos os nossos vídeos Tchau Tchau Galera Com motor de arranque Em velocidade sônica Sigo mais potente Até que uma bomba atômica Queimando asfalto De borracha quente Velocidade está no coração da gente Velocidade está no coração da gente Velocidade está no coração Uh Velocidade está no coração da gente Process de brcha Num可能 Em velocidade Queimando asfalto Em velocidade Fac点 Em dessas Registrêma Isto a pesar E Obrigado.